O governo Bolsonaro quer extinguir, não é privatizar, ele quer extinguir a Ceitec, uma empresa pública não obsoleta, uma empresa pública ativa, moderna, inserida no modelo e nas exigências mundiais da indústria atualmente, não é um patrimônio em desuso, está em plena atividade, tem dos melhores quadros profissionais formados, com grande número de doutores, pós-doutores, todos, enfim, colaboradores de alta qualidade. Estamos também falando de um patrimônio público que recebeu hoje, se formos atualizar, valores de tudo que o governo federal aportou na construção, e eu vivi essa construção naquele período de 2008, 2009, cheguei a ser, era vice-líder do governo, o PSB estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, primeiro com o Eduardo Campos, depois com o Sérgio Rezende, que foi quem seca em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, muito provavelmente nós estamos falando de um empreendimento, senador Lazer, de um bilhão de reais. É inaceitável que alguém tenha a capacidade, nesse momento, em que a economia mundial exige produção de chip para as mais diferentes atividades comerciais, industriais, em que as empresas privadas não vão construir salas limpas, elas querem o chip pronto para vender os seus produtos. E o próprio Estados Unidos, nesse momento, clama por salas limpas, exatamente porque só o poder público é capaz de fazer um investimento pesado, de contratar o que há de melhor qualidade de colaboradores para o design, para vender os projetos e para rodar a fábrica a partir das salas limpas. Então, nós estamos diante de um debate, sinceramente, que é estarrecedor, é um atraso, um retrocesso, uma ameaça ao progresso, uma ameaça ao setor de microeletrônica, de tecnologia avançada, de semicondutores, de sensores no Brasil. E o próprio empresariado que veio para o Rio Grande do Sul após-Seitec veio pela existência do Seitec. Toda empresa privada nessa área tem consultoria, tem assessoria, tem orientação, tem parceria da Seitec para o desenvolvimento dessas empresas. E muitas delas estão aqui exatamente porque o Seitec está aqui. Se não tivesse o Seitec, talvez não estariam aqui. Então, o que eu quero dizer com isso a todos os amigos é que nós precisamos resistir a essa decisão impensada, vou diminuir o adjetivo, é uma decisão até então impensada por gente que desconhece a importância de uma sala limpa ou talvez não saiba o que é uma sala limpa, o custo que se tem para fazer uma sala limpa e o custo que se tem e o tempo que se leva para formar profissionais ao ponto de chegarmos à qualidade que nós temos no Seitec. É óbvio, esse período de formação, de capacitação de pessoas, de elaboração, desenvolvimento de projetos, ele tem mais custos do que receita. Agora que a Seitec formou pessoal, tem projetos, já desenvolveu produtos que o governo, que é o seu acionista absolutamente majoritário, poderia estar comprando da empresa, por exemplo, o chip do passaporte, o chip do cartão de crédito do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, o governo podia estar comprando e da sua empresa, a Seitec, que é mais barato, inclusive dos chips que são comprados de outras empresas, inclusive internacionalmente. O chip do BOE, para o controle desse grande rebanho que nós temos no Brasil, está pronto há muito tempo, aguardando a compra, a aquisição por parte do Ministério, da agricultura e pecuária, portanto, por parte do governo. Então, esse período em que uma análise simplória, até desqualificada, me perdoem a sinceridade, de alguém que faz uma avaliação meramente contábil, sobre uma empresa dessa dimensão, esse período acabou. Vou terminar. Esse período acabou. Agora é o período em que a Seitec está preparada para produzir, inclusive, sensores para a área de saúde, podemos ter, poderíamos já ter sensores para identificar a COVID nas pessoas. Onde se faz isso? Numa sala limpa, numa empresa como a Seitec, se faz isso, se tem inteligência para fazer isso, dentre outras coisas.